Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. A chuva forte desde a madrugada deixou muitas áreas alagadas e até uma vítima fatal. Um adolescente de 14 anos morreu depois que a parede da casa desabou sobre ele no Terra Nova 3, zona norte da capital. O repórter Juliano Couto está neste momento no local da ocorrência ao vivo e traz mais informações para a gente. Bom dia Juliano, quais são os detalhes da ocorrência? Oi Gabriela, bom dia para você. A gente está aqui na rua Pauini, bairro Terra Nova 3, onde aconteceu essa tragédia. Foi exatamente aqui, nesse local, o Larry vai mostrar para a gente, aqui um adolescente de 14 anos dormia com mais dois irmãos de 4 e 3 anos de idade. Isso aqui aconteceu por volta de 5 horas da manhã, quando parte da casa cedeu com a forte chuva e a parede, na verdade, do quarto das crianças desabou e caiu por cima do adolescente. A gente consegue ver ainda ali o carregador do celular, o celular estava carregando na cama e aí esse grande entulho, esse grande barro aqui caiu por cima do adolescente de 14 anos. O pai das crianças ouviu o barulho, chegou aqui no quarto e se deparou com essa situação. Ele ainda pediu a ajuda dos vizinhos, os vizinhos aqui fizeram uma grande mobilização, trouxeram o adolescente aqui para essa parte de cima da rua, fizeram a massagem cardíaca, chamaram o SAMU, mas quando os médicos chegaram aqui no local, eles constataram o óbito e o corpo do adolescente de 14 anos acabou sendo removido pelo IML. Agora, outras casas aqui também correm o risco de desabar. Essa aqui ao lado, a Defesa Civil acabou de condenar essa casa, a família acabou de ser retirada, eles devem ir para um abrigo. Três pessoas moravam aqui nessa casa, outras casas próximas aqui também foram condenadas pela Defesa Civil e as famílias estão sendo retiradas. A informação que a gente tem, Gabriela, é que nos últimos seis meses, três casas aqui dessa mesma rua acabaram desabando aí com as chuvas, muitas construções irregulares. Vai ser feito aqui um mapeamento para saber se outras casas também correm o risco de desabamento. Eu volto com você aí no estúdio. Notícia triste, né Juliano? Muito obrigada pelas suas informações. Olha, o caso dos PMs mortos pelo colega de Farda na última sexta-feira continua com muitas perguntas em aberto. O advogado do tenente, apontado como autor dos disparos, fez novas revelações sobre o caso. Segundo o defensor do tenente, Joselito Pessoa, o cliente dele contou que na noite de sexta-feira foi convocado para comparecer na sede da 18ª SICOM no Novo Israel, onde todos os PMs trabalhavam. Ao chegar no local, havia uma festa na sala do comandante. Ele lembra quando saiu de casa, recebeu um chamado do comandante da SICOM, onde o comandante determinou que ele comparecesse lá na sala da SICOM. Ele chegou na sala da SICOM e se deparou com uma festa de confraternização em razão da comemoração das promoções. Por ali ele permaneceu e de lá eles saíram para o bar. Segundo o advogado do quartel, os quatro policiais seguiram para um comércio aqui na Colônia Santo Antônio, onde se encontraram com o borracheiro Robson e começaram a beber. Daqui foram até uma casa de shows no Tarumã. A defesa afirma que daquele momento, na casa de shows até a hora do crime, o tenente não se lembra de absolutamente mais nada. A defesa do tenente J. Pessoa confirmou que o policial era alcoólatra e ex-usuário de drogas, mas que ele não relatou ter consumido entorpecentes no dia do crime. Nós precisamos de laudo, porque essas especulações em dizer que foi o tenente, em momento algum a defesa aqui aponta que tenha sido o Robson, sabe? Então, os tiros saíram da arma do tenente, quem vai dizer a perícia? Os tiros saíram da arma de quem? Eu digo para você que são quatro armas. Duas armas estão com 15 munições intactas e duas armas estão com 11 munições intactas. Quatro foram deflagradas. Uma é a arma do tenente e a outra arma é de quem? O laudo pericial de todo o material coletado na cena do crime está sendo analisado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Será ele que vai afirmar de onde partiram os tiros e se os cinco envolvidos estavam alcoolizados ou sob o efeito de droga. Morreram na confusão o cabo Graziano Negreiros e o sargento Edisandro Lousada. O major Lourde Nilson Lima continua internado. O tenente está preso e o borracheiro deve fazer exames toxicológicos em uma clínica particular nesta quinta. Segundo a família dele, foi um pedido do advogado de defesa, que também orientou a não dar entrevista. E ontem à noite foi a passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Na solenidade, o governador do estado, Wilson Lima, informou que vai investir em equipamentos na corporação. Foi a segunda passagem de comando de uma corporação militar do Amazonas somente esta semana. O Corpo de Bombeiros agora tem novo comandante, o coronel Danísio Valente. O oficial garantiu que vai expandir o trabalho dos militares para o interior do estado. Será levado também para estes municípios projetos do Bombeiro Mirim, da Terceira Chama, que é com pessoas idosas, e outros projetos que ainda estão no papel para depois nós levarmos à sociedade. E a ação do novo comandante conta com o apoio do governador do estado, Wilson Lima, que prometeu investir pesado no Corpo de Bombeiros. Ainda este ano, ou pelo menos nesses próximos seis meses, o estado deve entregar uma viatura de combate a incêndio e também salvamento. Wilson também justifica o gasto que fará na corporação. E há muito tempo que eu ouço muitas pessoas falarem, Ah, mas você vai investir em uma viatura do Corpo de Bombeiros que custa o valor de 10, 20, 50 viaturas menores. Só que essas viaturas têm um papel fundamental que é de salvar vidas. E vida não tem preço. Na Câmara Municipal de Manaus, a verba de gabinete, que hoje é de 48 mil reais, vai ter aumento de 12 mil reais. O valor é usado para a chamada atividade parlamentar. Os 12 mil reais serão pagos já em janeiro. Todos os 41 parlamentares vão receber a cota com o aumento. Isso vai impactar em quase 6 milhões de reais ao final deste ano. Mesmo assim, há vereador que acha certo o reajuste. Eu acho que é justo, porque tem muitos assessores que trabalham, ganham um salário mínimo, ganham 1.200, 1.500 reais. E eu acho que essa verba até é bom para ele dar aumento no salário dos assessores. Porque os assessores, ele é a base também dos vereadores. Esse aumento foi aprovado ainda em 2015, no mesmo ano em que os vereadores aprovaram a redução da verba de gabinete de 60 para 48 mil reais, que é o valor atual. Naquela data, eles já deixaram aprovado que em 2019 a verba voltaria para os 60 mil. Isso vai impactar, ao final de 2019, um gasto de 29 milhões de reais para os cofres públicos. Cada vereador pode ter até 30 assessores. Os salários variam de 1.200 a 5 mil reais. A verba pode ser usada ainda para as demais despesas do gabinete, dinheiro que para esse ativista social poderia ser utilizado em ações comunitárias ou humanitárias, como para os desabrigados do Educandos. 6 bilhões de reais, para quem já está ganhando hoje de verba de gabinete 48 mil, com milhões e milhões de desempregados, com esse drama coletivo tremendo aqui do bairro de Educandos, é uma verdadeira afronta aos princípios da dignidade humana. E nós, contribuintes, e por conta disso, patrões dos 41 vereadores, nós reprovamos essa atitude. Cabe aos próprios parlamentares revogar esse aumento. Mas eles estão de férias e só retornam ao plenário em fevereiro. Até lá, o reajuste continua a valer. Nas principais avenidas da capital, muitas pessoas continuam se arriscando ao atravessar avenidas fora da faixa de segurança. E olha, ainda tem gente que atravessa bem embaixo da passarela e com crianças. Em algumas vias, os gradis de proteção foram quebrados pelos próprios pedestres. Esta senhora tenta atravessar com uma criança em horário de pico do trânsito. Ao ser questionada, ela parece não estar preocupada com os riscos. Senhora, a senhora vai atravessar aqui? Vou. A senhora não acha perigoso a senhora atravessar aqui? Vai se arriscar a si mesmo. Este outro homem se arrisca e atravessa carregando um eletrodoméstico. O senhor não tem medo de atravessar assim? Não, não. Você prefere ser arriscado que subir a passarela? Não, não. Com certeza não. Nas principais avenidas da capital, diariamente, muitas pessoas tentam o modo mais rápido e mais perigoso de atravessar as vias. Segundo o Manaus Trans, esses gradis foram colocados para dar mais segurança aos pedestres, mas com menos de um ano, eles estão assim, quebrados. Segundo o órgão, eles pretendem fazer fiscalizações para que essas pessoas sejam multadas. Em 2018, houve 39 atropelamentos que não utilizaram nem a faixa de pedestre e nem a passarela. Este jovem atravessa esta avenida todos os dias. Mesmo sabendo dos perigos, ele disse que prefere correr o risco para chegar ao destino mais rápido. Você não acha perigoso você atravessar aí? Não prefere utilizar a passarela? É, mas tipo, o meu caminho é para cá, eu vou atravessar ali. Você não acha que você está se arriscando demais em atravessar na frente dos carros? Estou sim, mas é costume, né? Algumas passarelas foram colocadas nos principais pontos de Manaus para facilitar a travessia. Mas essa não foi a única medida adotada para conscientizar a população. Infelizmente, nós nos preparamos com essa situação de pessoas que cortam o gradil para poder dividir espaço e colocar sua própria vida em risco nessas ações aí. Grande parte dos gradis são depredados pelos próprios usuários. Recentemente, o Manaus Trans trocou 150 metros de proteção e em menos de um mês, 50 metros já foram danificados. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que realiza rotineiramente a manutenção dos gradis instalados próximos às passarelas que ficam em vias de intenso fluxo de veículos. Quem for pego danificando o patrimônio público pode ser preso e o crime é inafiançável. E quem presenciar também pode denunciar a polícia por meio do número 190. Infelizmente, a gente continua vendo muitas pessoas se arriscando, né? E olha, seguir filhotes de peixe-boi resgatado em Parintim já tem nome, vai se chamar Máximo. É daqui a pouco.